A festa de Trindade pode até já ter acabado, mas a muvuca na cidade ainda foi intensa nessa segunda-feira. O pedaço que sobrou agora da festa é só para comprar, gastar o que sobrou de dinheiro. Aí vamos voltar para trabalhar, voltar de novo ano que vem. O Alain só veio para aproveitar as promoções. Olha o tanto de sacola. Olha as coisas mais baratas, mais em conta. Comprei até um jogo de panela mais barato. Bom para o turista e para o comerciante. O pessoal está mais focado na compra e pedindo muitos descontos. E dá o desconto? Dá o desconto. Só chegar aqui na equipe e sair cachorro que tem desconto. Durante os dez dias de festa, a prefeitura de Trindade liberou mais de dois mil alvarás para comerciantes provisórios e ambulantes. O documento só vale até essa quarta-feira, quando toda essa galera aqui precisará levantar acampamento. Nesse período foram gerados mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, além de uma movimentação financeira milionária. Nós tivemos um balanço que em torno de 45 milhões de reais girou na economia do município durante esses dez dias. Um número importante também apresenta retomada, mesmo vivenciando um desequilíbrio econômico que o país vive. A cidade também não foge disso. As pessoas estão com um pouco dificuldade de poder econômico, mas girou em torno de 45 milhões de reais na economia do município de Trindade. Além dos dados da economia, a prefeitura divulgou a quantidade de turistas que passaram pela cidade. Foram 3 milhões de pessoas. Pessoas que chegaram a pé pelas GO 060, de carro, excursões e até nos carros de boi. Um dos pontos altos da festa foi o tradicional desfile de carreiros. Foram dois anos sem o evento, por causa da pandemia da Covid-19, que também foi uma preocupação para essa edição da festa. Mas, segundo o prefeito, não houve aumento de casos da Covid. Fizemos testagens e vacinação, nós tivemos um grande número de pessoas procurando os atendimentos, tivemos milhares de atendimentos da saúde. Mas, graças a Deus, os números de positivos testados não fugiram da média que já existiam antes, que estava em média de 28% de positivos. E essas pessoas também tiveram o seu isolamento solicitado. Então, não fugiu a média que já existia. Então, Trindade, graças a Deus, é um dado importante, porque um evento dessa magnitude não fez com que a média de casos positivos aumentassem aqui no município durante esses 10 dias. Na área de segurança, o saldo também é satisfatório. Foram 104 ocorrências e 4 quadrilhas presas. A maioria delas, 97, foram de furtos, de objetos de pertences, né, o qual o romeiro, o cidadão, está carregando, que é carteira, celular, bolsa. Um número muito pequeno para os 10 dias, dá uma média de 9,7 ocorrências de furto por dia apenas. Todavia, o maior índice foi realmente nesse sábado e nesse domingo. Não tivemos nenhuma ocorrência de assalto, não teve nenhum assalto nesses dias. Não teve nenhum homicídio nesses 10 dias referente à Romaria, que a gente possa caracterizá-lo como em decorrência da festa. Essa edição do evento foi um termômetro para a realização das próximas festas. Trindade conseguiu realmente cumprir a sua missão e assim fizemos.